Chumam, chumam, chumam. É o que estamos fazendo aqui, including here. É o que estamos fazendo aqui, proteger, corrigirão. É o que estamos fazendo aqui, mas a gente precisa nos de... Vista aqui, polita, avaliação. É isso aqui, está lá, que serve na terra Vision. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro